Música Olho no céu e vejo qualquer mão Ver as estrelas na escuridão Espero acertar Pra ser bom Música 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 Só você chegar Pra esquecer de mim Lá do índice Olho no céu Me vejo o meu amor E você Mais forte Quero você voltar Pra sempre Lá do índice Lá do índice Olho no céu Me vejo o meu amor E as telas Tá chegando Espero você voltar Pra sempre 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 Pra sempre